Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje... Mostra aqui, Ju. Olha esses biscoitinhos amanteigados com goiabada, que é muito fácil de fazer e super baratinho. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, nossos biscoitos amanteigados com goiabada. Nessa vasilha aqui, nós vamos colocar 100 gramas de margarina, pode ser manteiga também, 3 quartos de xícara de açúcar refinado, e agora nós vamos colocar aqui uma colher de chá de essência de baunilha, e agora nós vamos mexer até virar uma pastinha. Com o garfo, nós vamos mexendo aqui, por isso que a manteiga ou a margarina tem que estar em temperatura ambiente. Vou misturar aqui e já vou mostrar para vocês. Bom pessoal, aqui eu bati por 3 minutos, fica assim, nessa consistência, e agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo, e nós vamos misturar com as mãos agora, até formar uma massa bem homogênea. Agora vamos misturando, vou mostrar o ponto para vocês, vocês viram que fácil que é fazer esses amanteigados com goiabada. Gente, fica simplesmente uma delícia. Aqui a gente vai mexendo até desgrudar das mãos. Pessoal, se por um acaso ficar um pouco mole a massa, porque às vezes, dependendo da farinha, vai uma quantidade maior. Então, se vocês perceberem que não está nessa consistência aqui, estiver muito mole, é só acrescentar um pouco mais de farinha de trigo. Agora está pronta a massa, olha como que fica, super macia. Agora nós já vamos para o próximo passo. Bom, agora aqui eu passei a massa para a bancada. Não precisa untar, porque tem bastante manteiga. E agora nós vamos dividir essa massa. Eu vou fazer aqui um retângulo, para a gente fazer as bolinhas e ficarem todas do mesmo tamanho. Bom, pessoal, agora que eu fiz o retângulo aqui, bem certinho, uniforme, nós vamos cortar em oito partes, assim, cinco, comprido para dar 40 biscoitinhos. Então, a gente mede aqui um dedo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora aqui a gente divide em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, cada quadradinho desse aqui, nós vamos fazer um biscoitinho. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos utilizar a goiabada. Tem aqui aquela goiabada que é normal, que ela é de saquinho, pacotinho. Pode ser a goiabada cascão também. Eu vou cortar para a gente colocar em cima do nosso biscoitinho. Ó, pessoal, agora nós vamos enrolar os nossos biscoitinhos. Eu tenho aqui uma assadeira, não precisa untar. Ela é antiaderente, mas se for a outra, não precisa untar. Nós vamos fazer as bolinhas aqui, ó. Vamos colocar aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Um furinho com o dedo para a gente colocar a nossa goiabada. Então, eu vou enrolar todos aqui. Faz o furinho. Vamos fazer com todos. Se abrir assim, ó, do lado, na lateral, a gente volta assim, ó. E essa massa, ela é bem delicada. Como ela derrete na boca, vocês só façam para ver que delícia que é. E vocês viram, né? Barato. Barato com ingredientes que a gente tem em casa. Vai fazer esses deliciosos biscoitinhos aqui para servir com café, para sua visita. Vai surpreender a todos. Ó, vou fazer todos aqui e já volto com vocês. Bom, agora que eu terminei de enrolar todos, nós vamos colocar, já fiz o furinho em cada um. E agora nós vamos colocar a goiabada. E a gente dá mais uma afundadinha nela aqui. Gente, vocês não têm noção o quanto fica delicioso esses biscoitinhos aqui. A hora que essa goiabada derrete no forno. Está tudo de bom. Ó, vou colocar todas aqui. Já volto com vocês. Bom, pessoal, agora todos prontos. Já coloquei a goiabada. Vamos levar para o forno a 180 graus. Por aproximadamente de 15 a 20 minutos, eu vou falando para vocês. Bom, pessoal, nossos biscoitinhos amanteigados acabaram de sair do forno. Eles ficaram 15 minutinhos. E agora eu vou retirar aqui, ó. Tenho que mostrar para vocês. Ele tem que ficar, ó, levemente dourado embaixo. Não pode dourar em cima. E agora eu vou colocar eles aqui para esfriar nessa grade. Ele vai durar mais. Ele não vai ficar úmido. Vai ficar bem sequinho. Lembrando que ele sai, opa, quase, ele sai meio molinho do forno. E é isso mesmo. Depois ele vai endurecendo. Vou colocar todos aqui. Esperar esfriar. Já volto com vocês para mostrar a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Os nossos biscoitos amanteigados com goiabada. Eu finalizei aqui com açúcar de confeiteiro. Olha como que ele fica. Gente, isso derrete na boca. É tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não está inscrito aqui no nosso canal? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o joinha que nos ajuda muito. E nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, tem muita receita, muita novidade por lá. Um beijo, até a próxima. Essa parte com goiabada. Hum! Muito bom. Hum!